Olá, esse é mais um Pleno Entrevista e hoje eu estou aqui com a pastora Thalita Pereira da Igreja do Amor de Pernambuco. Obrigada, pastora, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Natália. Eu queria que a senhora primeiro começasse falando sobre essa questão das redes sociais do celular, que a gente estava ouvindo a senhora falar antes e falou muito disso, que as pessoas agora vivem uma parte do corpo, até mais que muita parte do corpo. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Nós acabamos de ministrar exatamente sobre isso, qual a nossa verdadeira influência, se a mídia social, se a tecnologia tem exercido influência sobre nós ou se nós estamos exercendo influência sobre eles. A gente está vivendo tempos difíceis e tudo isso tem roubado o nosso tempo, às vezes até o nosso coração. A gente precisa realmente ter o equilíbrio em Deus para saber colocar como prioridade e aquilo que é prioridade em Deus e deixar que o que seja secundário fique em segundo lugar. A internet e a mídia social é muito bom, é uma ferramenta maravilhosa para levar Jesus, para levar alegria, para fazer relacionamentos, para conhecer pessoas, mas o mau uso pode destruir. Eu sigo a senhora nas redes sociais e vejo que está sempre viajando, a senhora foi para os Estados Unidos e não bate e volta. Como que é conciliar uma casa, um marido, três filhas e ainda esse ministério? Uau, todo mundo me pergunta isso, porque realmente não é fácil. Eu nem sei, né? Eu acho que é a graça de Deus na minha vida. Mas a gente, eu sempre brinco que a vida é comum a gente fosse uma equilibrista, né? A gente tem vários pratinhos. A gente tem o pratinho da família, o pratinho do ministério, o pratinho do trabalho e tantos outros. A gente precisa saber colocar tudo no lugar certo para nenhum cair. Então, eu acho que é muito equilíbrio, discernimento do Espírito Santo, de saber a hora de ir, de saber a hora de voltar. Eu tento fazer isso, né? Sair duas vezes na semana, dois dias, e o restante do tempo em casa. E, como você falou, eu fui nos Estados Unidos e preguei, mas só fiquei dois dias e voltei. Porque eu prefiro voltar, ter a minha casa, minhas filhas e tal. Eu acho que é isso, é discernir a voz do Espírito para dizer vai e fica. A senhora já é pastora há alguns anos, são quantos anos? Sim, nossa igreja tem 16 anos. 16 anos. E eu acho que tem um tempo mais recente que a senhora está mais conhecida nas redes sociais, no YouTube. Tem algum episódio, algum vídeo, alguma administração que foi a virada, assim, que a senhora começou a receber muitos seguidores? Sim, eu acho que, assim, o que mostrou para o Brasil, que a gente já vivia lá no Nordeste, foi o meu, eu acredito que foi o meu testemunho. No Dia das Mães, eu preguei na minha igreja local sobre o meu testemunho, contei minha história e, de alguma forma ou de outra, aquilo pulverizou. Eu acredito que foi o meu testemunho, assim, a perda da minha primeira filha. E, como eu contei em um vídeo, né, você vai dar conta. E eu acredito que a dor, né, te une a outras pessoas que estão sofrendo. Então, eu recebi histórias e testemunhos de pessoas em todas as partes do Brasil, que realmente também precisavam ouvir que, independente de perdas e de situações difíceis, elas também iam dar conta, né, porque com Jesus a gente sempre dá conta. Então, acho que isso me conectou às pessoas. Eu acredito que foi o testemunho. É, eu assisti o testemunho, chorei muito, não tenho filhos, mas é muito emocionante. É forte, é. E como que, o que a senhora falaria para outras mães e outras pessoas, como superar o luto, né? Eu sei que não é simples, não tem uma receita, mas como trabalhar isso? Eu acho que é viver cada momento. Eu acredito que muitas mães e muitas mulheres, quando perdem um filho, elas querem entender tudo assim que acontece. Elas querem todas as respostas, elas já querem estar bem, elas dizem, às vezes se cobram demais. Eu acho que é viver cada momento em Deus. O luto é um processo que a gente passa, a gente não pode queimar etapas. Então, tem aquele momento realmente de você não entender, de você questionar, de sofrer muito, pouco a pouco entende, às vezes não entende, mas eu acredito que tem fases. E estar alinhada com Deus vai te ajudar a isso, a entender cada fase, a superar cada fase, passo por passo. Eu acho que não tem, como você falou, não tem uma receita. Mas se a gente pudesse dar uma receita, eu daria uma receita. Jesus é uma pessoa. Só Ele pode trazer o consolo, a força, o encorajamento, a vida de novo quando a gente perde alguém. Certo, eu queria saber se a senhora pensa em ter mais filhos, já tem três meninas. Ah, eu queria muito, eu queria ter uns quatro filhos. Minha família é grande, temos cinco, né? Minha mãe tem cinco, somos quatro mulheres e um homem. Mas eu parei no terceiro, porque na verdade é a quarta, né? Então, eu já tive quatro gestações. Então, eu partiria para uma quinta gestação, seria, tipo, a minha última possibilidade, porque eu tive que fazer o parto cesariana por causa do problema da minha filha. E aí, assim, com essa vida corrida, com a igreja, e eu fiquei feliz que Deus já me deu três filhas. Eu ficaria muito feliz de ter uma quarta, mas eu estou grata e satisfeita. A senhora pensa em adoção ou...? Penso. Já cogitei essa hipótese no meu coração, já até conversei com o meu marido. Eu acho que é também algo que pode surgir. Não agora, não tem esse desejo tão forte aflorado no meu coração agora, mas quem sabe no futuro. Certo. Obrigada, pastora. Obrigada também. Esse foi o Pleno News Entrevista. Até mais com outras entrevistas.